Fala galera, tudo beleza? Estou aqui com o amigo da onça Sim, Peter! E uma coisa extremamente estranha aconteceu Bom, a gente acabou de terminar uma live, a gente tá gravando esse vídeo Que dia é hoje, amigo da onça? Hoje é dia 18, Peter? Hoje é dia 18, a gente acabou a live às 22 horas E continuamos jogando PKXD pra continuar marcando muitos pontos, certo amigo da onça? Sim, Peter, tamo na missão! Exatamente, daí a gente veio pro servidor pra jogar aqui Depois até a gente ia abrir pro pessoal pra jogar junto Só que olha só como tá o placar Simplesmente tá zerado Olha isso, 0, 0, 0 E não, isso não é uma gravação do começo, da atualização gravidade zero Antes de começar a pontuar, não é não? Então eu vou fazer o seguinte, ó A partir de agora vai assumir a gravação do amigo da onça Pronto, vocês já estão vendo aí, ó Pro amigo da onça, eu tô lá no telão com 23.120 pontos Ó, e pra mostrar pra vocês, tá zerado o placar Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, ó Olha lá o amigo da onça aqui, ó Zerado, turma Ah, vamos ver se naquela parte lá da cidade, tipo lá fora, tá assim também? Bora lá, bora lá Vamos nessa lá no telão grande, sabe? Bora nessa, bora nessa Tô com um 22 e xalala Ó, você tá com 23.120 Isso, 23.120 Amigo da onça, você me vê aqui, ó E o placar 0 Ó, o placar 0 Daí, olha isso, vamos ver se lá no grande Tá zerado no grande também, amigo da onça? Sim, Peter Olha isso, ó Zerado no placar grande Agora me fala Me explica Como que tá zerado o placar Se a gente já tá jogando gravidade zero Tem vários dias E eu já tô com 23 mil pontos Como que tá acontecendo isso? Será que o PKXD tá eliminando aqueles pontos Das pessoas que usaram de artifício pra ganhar ponto? Os famosos hackers Hackers O que que você acha, amigo da onça? Pode ser, Peter Tá tudo 0, tá tudo 0, Peter E daí essa limpeza tá sendo feita agora Daí agora vai anular os pontos De quem usou burla Pra conseguir ter uma velocidade maior Como muitas vezes a gente viu na live A gente mostrou pra equipe Será que é isso, amigo da onça? Ó, pode, tomara Bem que podia, né, Peter? Porque olha só, galera Tá zerado Logo depois de uma live Em que a gente tava jogando normal Nunca apareceu zerado pra mim É a primeira vez É a primeira vez Olha que doideira, galera Bom, o que a gente vai prestar muita atenção É se amanhã o placar vai aparecer Com uma pombolação diferente Olha, Peter, aqui do lado aparece até a minha também Que é menorzinha que a sua No placar ali, ó Mas aparece a minha Ó, pro amigo da onça Aparece tanto eu no painel Quanto ali o ranking do lado Pra nós dois No mesmo servidor Tá assim Zerado Zerado, galera Já escreva aí embaixo nos comentários Se vocês já entraram em algum servidor Se por acaso tava assim zerado Eu não vi ninguém falar isso nas lives Eu não vi ninguém falar isso nas lives Eu tô vendo aqui pela primeira vez A gente entrou pra marcar mais pontos E olha só o que deu Tudo zerado, galera Tudo zerado Bom, mistério misterioso da meia-noite Bom, vamos fazer o seguinte Se a gente descobrir mais qualquer coisa A gente volta aqui e conta pra vocês Certo, amigo? Dá um salve Sem Peter E agora eu desafio você A clicar em um desses vídeos Que estão aparecendo aí na tela E vir comigo numa nova aventura Aqui no canal Peter Toys E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri